Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Vocês estão aí no sábado, prontos para cevar o bucho. Eu estou aqui no dia anterior, 10 para as 11, quando acaba de instalar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2, agora com seu amigo da diversidade, vão lutar contra as forças do mal. E eu pretendo fazer um gameplay junto com vocês, acabei de ligar isso daqui. Nós vamos jogar um pouquinho juntos, para ver se esse jogo é bom mesmo. Se ele vai ajudar os outros Homem-Aranhas do multiverso, como é que vai ser isso daqui? Perdão, é que eu estou meio gripado, vamos começar. Novo jogo. Você gostaria de ver um resumo de tudo o que aconteceu até agora? Sim, por favor, um resumo para mim. Oi, Pete, eu estou me inscrevendo para a faculdade e está dizendo aqui... Esse é o Miles, Miles Morales. Você é quem é que vendeu o seu peixe. É mordor, hein? Olha, está bonito, hein? É rola, agora é rola, lembrei do Guaçoca. Eu tenho 25 anos e eu sou formado em biofísica. É, merda. E corno. Que merda. Ele é o melhor jornalista da cidade. Fato. Arrasou ele, gente. Vai, isso precisa ter as aulas com o Beluga. Outra melhor mulher do mundo. E é tia Ney. A velha morreu, não? E um tempo atrás eu vi mordido por uma aranha radioativa e desenvolvi superpoderes. É, eu não posso falar isso na redação. Será que só tateia pelas mãos e não pelo cu, né? É assim. Eu lembro disso. Esse aí eu... Na realidade eu não finalizei. Foi minha sobrinha que finalizou. Aham. É, foi. Doutor autopop. Ficou muito bom. Mas eu não sou o Peter Parker. Exatamente. Olha aí. Pai dele morreu, né? Triste. O que mais? O que mais? Eu acho que eu... Ajudo com o trabalho da minha mãe no Harding de vez em quando. Bicho é bonzinho. Ela é a vereadora Rio Morales. Bicho, ela tá em política. Eu gosto de uma garota que é sensacional. É, tá pichando, né? Você vai buscar o laxo também, mano? Ah, todo mundo é mordido pela aranha. Muito bem. Ele morreu, o pobre morreu. Esse japonês não vale nada, rapaz. Japonês não presta. Eu tento fazer o bem todo dia. Aí o japonês era bonzinho, ó. No primeiro, né? Curno. Bicho, esse aí eu não joguei até o final. Eu comprei e não joguei a porra do jogo. Agora eu já tô sabendo o que que é, meu. Mas não, continua. Ah, olha só agora a dupla. A dupla de dois. Rapaz, os bichos estão é chique, hein? Puta merda. Ainda pôs eu pra foto. Vamos lá. Spider-M2. X pra iniciar. Pra iniciar. As minhas aventuras. Desculpa, eu estou meio gripado hoje. Peter, você é curdo. Já chegou com a notícia. Você é curdo. Você tá bem? Também tinha uma coisa. Tá pensando no X. O que quiser. Sei que isso não deu certo. Já sabe. Como assim, já sabe? Vai fazer o que, rapazinho? Eu quero poder me despedir. Não. Eu tô triste. Olha, tremelicou aqui quando ele pôs a mão na cara. Ai. Vai. Eu sou mais foda. Você me sai partir. Vixe Maria. Olha aí. Tá todo calabreado de mostra. Ah. Tá bom. Ih. Isso é um sonho, hein? Sonho de corno. Sonho de corno é assim mesmo. Todo calabreado de merda. Que nem aquela vez que eu sonhei com o Sol Vagnão. Vocês se lembram? Não. Tá aí. Dias atuais. Com sinal, topou por uma razão. Por favor, sempre. Aí, ó. Agora é hora. Agora é hora. Desgraçado. Ih, esse aí é encrenqueiro, hein? Bom dia, classe. Hoje vocês vão... Isto é o Peter? É o novo professor. É o Peter. Porra. É o Peter Parker. Eu sou o Peter... O senhor... O senhor Parker. Ah, agora ele é professor. Hoje é o nosso dia de sorte. Porque essa é aula de física. E física é demais. Eu tô entendendo nada dessa arrumação aqui. Ele não tava lá todo calabreado de bosta. Agora já é professor. Tá entendendo? Deve ser os jogos que eu perdi, né? Vou retomar aqui. Já pensaram como alguns insetos e pássaros e éteis conseguem correr sobre uma lagoa? Não, não. Não pensei nada disso. Eu explico. Tensão superficial. É o piado. Já quer cagar. Bom, bom. Agora é hora. Eu vou cagar. Não, ele viu perigos. Perigos que estão rodando a cidade. Tem tudo a ver com coisa. Alguém peidando lá fora, professor. Este é a areia. O homem é areia. Valeu, minha nossa senhora. O homem é areia. Eu... Eu preciso de ajuda. Agora você vai ter que segurar na minha rola. Mas é muito curto. Um porra desse. Estou aqui de pijama, rapaz. Esse pijama aqui brilha no escuro, ó. Eu descobri esses dias. Agora é hora. Agora é rola. Quer ajuda? Você tem alguma coisa que você dá conta sozinho? Eu tenho. Não, não consigo. Eu não consigo. Nossa, e tem mais uma da diversidade ali falando cidades, ó. Bora. Vixe, já sai pulando. Jovem é demais, né? Jovem é altamente dinâmico. Puta merda. Chegou esse fela da puta aí. Vamos, vamos embora. Agora é aranhice. Bora no aranhice. Se vista. Pronto. Foda-se. Foda-se. Deixa os alunos lá. Pá no cu desses alunos. É tudo um bando de burro. Vamos lá ensinar atenção superficial, o quê? Se desanimar. R2 pra se balançar. Pronto. Agora tá fácil. Já perdi aqui a corrida. R2 pra se... E olha, ele faz força esse controle agora. Achou uma bosta esse daqui. Fica mais difícil, pô. Não quero ter canseira no dedo, não. Pronto. Vamos lá. Vamos descer a pena esse couro. O couro da areia. Olha, tá bonita a cidade, hein? Puta merda. E o rap, ó. Pegar o meu laxo. Pegar o meu laxo agora. Agora pegar o meu laxo, mano. Tá ligado? Pegar o meu laxo. Laxo. Laxo agora vai laxo. Nigga, 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 nigga. Paca, nigga. Paca, nigga. Paca, nigga. Paca, nigga. Paca, paca, paca. O rap, ó. Não acredito que o JJJ é o seu novo chefe. Esses jovens são demais, mesmo. Olha, tá bonita a cidade. É um helicóptero ali, ó. Olha, tá bonita essa cidade, hein? Puta que pariu. E ele conversando, ó. R2X. Para dar impulsos. Tome. MX também. Caraca, cai de cabeça no meio da rua. Puta que pariu. E a porra do botão tá duro. Você paga a porra do videogame novo pro botão ser duro. Puta que pariu. É jovem. Jovem quer sentir. Eu quero sentir as teias na mão. Eu quero sentir as teias na mão. É duro. A teia é dura. Então o botão tem que ser duro. Porra. Jovem é foda. Olha, põe o botão duro. Pra soltar a teia é duro. Toma. Tem como tirar essa porra. Deve ter. Eu não vou. É gameplay, né? Não vou encher o saco de vocês. Tá aqui, ó. Já tô com o dedo duro. Vamos? Os helicóprios. Os anicóprios. Como diria o seu líder. Desvia do caminhão, Peter. Puta que pariu. O cara já jogou a mim. Óbvio. Nossa senhora. O bagulho já começa a guarda-fora. Puta que pariu. Será que eu vou ter essa habilidade? Puta que pariu. É um conno enorme de areia, porra. Caralho. Olha aí. Vai me fudir já. Essa merda. O PT tem muitos... Muita vida ainda, rapaz. O PT não é brincadeira, não. O que eu tenho que fazer nessa merda? Se esquivar tão... Vamos lá. Hoje eu vou me concentrar aqui. Vou ficar narrando as coisas. Não vou fazer graça, não. Não vou morrer. Eu apertei bola. Pronto. Desviou. E agora? Tem que chegar mais perto ainda. Não, não. Tô desviando. Vou chegar mais perto. Olha o que eu tenho que fazer aqui nessa porra. Segura, Peter. Porra. Vai, cão. Por que que sei lá? Isso é um conno. Aí. A pose da aranha. Pose da aranha, porra. Qual que é ali um? Essa aqui. É aqui. Vamos, vamos. Pega esta porra e taca nele, porra. Lascou a porra da aranha. Isso é difícil. Difícil demais. Triângulo, na fússia. Toma, toma. Sou muito pequeno. Não dá certo, não. Primeiro dia de aula já é essa porra de... Olha aí, ó. O cara é um espirituoso. Ai, me fudeu. Isso é difícil. Isso ia dar. Isso é um conno. Corra. R2, R2. Corre, 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 cão. Corre, cão. Corre, cão. Puta que pariu. Toma, 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 toma. Não, não, não. Nossa senhora, eu fiz tudo isso? Não. Foi cinemática. Eu estava fodido. Ele já salveu o japonês. Vai, japonês. Vai, japonês. Você não vai passar. Você vai se salvar. Venha comigo. Venha comigo. Toma. Pula, pula, pula. Eita. Deu para o amigo. Paz aqui é a aventura. Ah, olha que legal. É bem interativo mesmo, né? Para ensinar você, você que é velho burro, aí eles fazem uma história bem legal para você aprender como jogar, né? Enquanto salva a cidade. Isso é muito legal, porra. Ataque. Atacou ninguém. Ataca, porra, pita. Isso aí é bolacha. Aqui não tem limite. É bolacha em tudo. Vai, pt. Fota, pt. É uma bolacha mesmo. Tem. Você não tem... Não tem conversa. Para bater em homem de areia, você bate nele. Você não tem dó. Porra. Ataque esconteiro no triângulo. Vixe, o bicho é rápido. O bicho é rápido demais, rapaz. Olha ali, ó. Peia na cabeça. Chegou o outro. Toma. Ah, meu irmão. Aí é putaria, né? Gang bang no peito. O que foi isso, anda? Eu sou... Oh, meu irmão. Eu tenho o quê? Azaré do Octopopos? Puta que pariu. L1, qual que é? Esquerda e o quadrado. Pau! Como você pode querer algo melhor do que isso? Toma aí, ó. Foda-se. Foda-se todos. Eu quero saber. Ataque e defenda-se para recarregar habilidades como a Saravada e Spider. Use novamente quando estiver totalmente carregado. Ah, mas que poder, puta. Eu já entendi. Foda-se todos. Foda-se todos. Foda-se essa merda. Tá carregando as aranhas. As aranhas vão carregando. E é porra. E é porra. A gritar aí que, couro. Agora leva a porrada aqui a Saravada. Toma. Toma, cão. Toma, cão. Bolacha. Simbolada no lombo. Tá aí, ó. Homem-areia desse aqui no Brasil, hein? Rapaz. Tome aí. Não vai sobrar nenhum, não. Toma. Me pegou. Fela da puta. Estão fela da puta mesmo. Fela da puta. Que merda é essa? Ah, é aí, né? Quinze minutos. Olha aí, eu já tô aqui. Rapaz. Aí, doei primeiro. Vamos lá. L1 e R1. Ao mesmo tempo. Toma. Pobre do peito. Égua. Ah, eu sabia que vinha um amigo. Ah, tudo dá espeta e não tem jeito. Agora eu jogo com o outro, né? Passado, cara. Passado. Eita, Kenny. Toma. Porrada agora. Rapaz, esse bicho tem raios, né? Eu não sabia disso, não. Na minha época, eu só tinha o Homem-Aranha, só. Eu comprei dois, mas não joguei. Vou lançar a teia nele enquanto eu carrego. Vou deixar a água fluindo enquanto isso. O botão é duro. Vamos parar com isso daqui. O botão duro é o caralho. Cadê? Configurações. Controle. Cadê? Intensidade da vibração. Toques do botão. Esquiva contínua. Rajada. Modo de mira. Cadê? Botão duro. Porra. Botão duro. Cadê? Ô, meu irmão. Como é que tu paga caro um videogame desse pra ter um botão duro? Não vou achar, não. E vocês vão ficar é puto comigo. Tá aqui. Controle. Isso não é aqui. Acessibilidade. Será que você falou na acessibilidade? Eu não quero botão duro. Não, não tem, não. Não tem na acessibilidade. Gameplay. Cadê? Botão duro. Não tem, porra. Simplificar. Ajuda na perseguição. Pagar caro pra ter um botão duro. Antigamente acontecia isso com o controle e a gente levava pro conserto, ó. Aí tá duro mesmo. Porra. Quero descansar, não quero apertar o botão duro, não. Porra. As deias vão segurar ele. Tô doente. Posso fazer porção no dedo. Que filha. O que que eu tenho que fazer aqui? Égua. R1. É isso aqui. O que que adiantou? Segura aí, porra. Ele não segura não, esse aqui. R1. Ah, tem que enfiar no zóio. Segura aí, animal. Rapidamente para atacar. Toma, 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 toma. Ah, não, entendi. Entendi tarde demais. Tem que atacar a cara dele. Tem que deixar ele cego. Fiar bolacha na cara. Toma, toma na cara, porra. Toma, toma. Aí pronto, agora é bolacha. Tá, pá, pá, toma. Toma, toma, olha só. Segura. É isso aí. E agora? Ele deu uma dica aqui, eu não li não. Vocês leram? Vai, animal. Rapaz, esse homem-aranha da diversidade é muito melhor. Ele tem raios, tem a porra toda. Só quero jogar com ele agora. Olha aí, rapaz. Isso é um animal. Foda-se o Peter Parker. Agora só quero saber deste camarada aqui. Não. Não dá não. Esquiva, corno. Esquiva, cacete. O que eu vou fazer aqui? Dedica-se, porra. Eu não sei o que fazer. Valeu. O bicho é enorme. O que eu vou fazer nessa porra? Esquiva. Pronto. Ah, de novo. Pena cá. Toma. Triângulo. Agora já entendi. Agora meter. Sabugado. Toma! Eu já fiz isso. De novo. Ai! Rapaz. Pronto. Galera, a caixa d'água, prédio médio, deve ajudar. O negócio tem água pra caramba. Beleza. Valeu, quem quiser. Ah, 22 minutos isso aqui. Movas. Ah, meu pai Olha aí Ele foi chifrado, né? Deve ter sido Não tem outro jeito Não Soco do Venom é limpa Rapaz Ô, deles, ó Lembrei Olha que legal O que vocês acham disso, hein? Hein? Vocês não poderiam ter ficado em casa? Poderiam Mas preferiam estar aqui apanhando Cara, esta é sua barra de foco Vamos complicando Use uma barra de foco cheia Para segurar Ela é preenchida quando você ataca e se defende Tá bom Cadê? Não tem mais nenhum Tudo morto Ah Você estava aí, né? Você estava aí Esquivar-se de ataques à distância Ataques com o teia Achava que ia se dar bem, né? Não Aqui o papo é diferente Aqui o papo é diferentíssimo O que é que este porno está fazendo aqui fora, hein? Puxa o local Puxa o local Puxa Acumule o foco ao atacar e desviar os inimigos Use a barra do foco cheia para segurar ou executar finalizações Muito bem Muito bem Eu já aprendi isso aí O que eu quero é me curar Olha aí É legal, hein? Você ainda pode ter isso O que é que ele queria ter? Eu não li Estava falando besteira e não li Vai, vai, cão Vai, cão Aqui, mais Homens de areia O que é que eu faço? Ah Rapaz Orican Agora sim Esse bicho tem raduga Tem choniudo Não tem Não tem limite Soco do Venom Olha aí Irmão Olha que louco O cara ficou ali Meu soco do Venom O cara ficou ali Estatelado A diretora acha que eu estou Eu faço com a diretora Nova York Precisa de você é a sua mãe Melhor mãe do mundo Me estou Por favor Toma cuidado Te quero, meu filho Te quero, meu filho Eu estou com a diretora Eu estou com a diretora Puta Achando o que? Hein? Olha aí Olha aí Foda-se, foda-se Que barato isso aqui, olha Eles ficam vitrificados Foi tão quente que a areia se tornou vidro Haha, tá pensando o que, meu irmão? O bagulho aqui é louco O bagulho é louco O chume-aranha é muito mais da hora Vamos lá Ai, meu Deus Ah, não Rapaz, olha isso Toma aqui, ó Sopo do Vênus Filha da puta Do caralho É isso aí Vocês estão achando o que? Foda-se Caramba Não tá fácil não, não tá fácil não Segura aí Segura, cão Segura, cão Vou achar um negócio que faz Largar em você Toma aí Fuja, fuja Meu irmão Olha lá o cara fazendo a maior putaria ali em cima Quer que eu vá pra caixa Olha lá, olhando Rapaz, isso aqui Tá louco, ó Eu zoio muito Porque Já estamos 28 minutos aqui Eu tô cansado Tô meio aduentado Mas o bagulho é louco, hein, cara Porra É tipo o God of War Animal Muito, muito, muito bem feito mesmo Vai me comer esse couro Dois de Spider-Man Toma aí Água na cabeça Seu merda Seu merda Achando o que? Que vai destruir Nova York Seu bosta Falão Morreu muita gente Essa brincadeira aí Esse Spider-Man Diga um bosta Vocês são dinâmico, hein Puta que pariu Rapaz, o filha da puta voa Puta que pariu Estorra voando, mano Caralho É o bicho voando Rapaz Olha E ainda pega impulso Que deu o Batman Puta que pariu É o que eu queria mesmo Olha que louco Acho que esse aqui é um dos Nossa, que da hora Olha aí Olha Esse é um dos começos de jogo Mais louco que eu já vi, cara O bagulho é louco É louco, mano Você tem que ir atrás do relax Eu me importo com você Eu me importo com você, couro Desgraçado Que é só um Pra poder chorar esse mérito Olha aí, ó Antes de você chorar É bolacha, viu Ih, que fodeu Mais Ah, fácil não Aí, ó Isso é muito mais da hora Alguma ideia Ixi, maria Que porra é essa? É o homem do choque? Não, ela vai recomeçar Ah, não Usa uma barra de foco cheia Para segurar Ou executar Uma finalização devastadora Muito bem Boa finalização Finalização, ó Vão os dois, ó Caramba Tá, ó Que legal Vamos ver Ó Tem jeito Tem jeito Pra ser Spider-Man Porra Não é assim não Todo mundo aqui vai apoiar, viu Vamos pensando o que É Olha só É Meu irmão Aqui não é mole não Não é mole Saraivada Começa a Saraivada Ah, é Olha só A gente tem garras atrás Da hora É isso aí, amigos Amigos Estão bem juntidos Para bater muito Não sobra nada Não sobra nada Que quero Me irro Um pequeno Irrito Minha Rapaz, estão me matando aqui Estou tudo fodido Vai, vai Agora é o momento Vai Não morre Segura Porra Não tem mais como Segurar Ai, caralho Vai, filha da puta Asa de teia Pronto, asa Vai de asa Vai de asa Ai, desvia Filha da puta Morre da puta Fui lá na puta Tá morto Trouxe para o local Vai Vai, cara Mas também Eu não tinha nem vida Porque a gente jurou Proteger a cidade Asas com teia Vocês estão me desconcentrando É isso Por isso que eu morri A culpa é de vocês Fazendo esse vídeo Para vocês Se concentrarem Eu tenho que ficar Narrando Tentando ser engraçado Ou ser idiota Da risada Porra Você me fez morrer Caralho Você me fez morrer A culpa é sua Eita Toma Toma Laranja L1 mais bola Qual que é L1 Esse L1 É que é a bola Pare o tempo Que eu quero ver Onde é que a visão Tá aqui É fácil É fácil Porra L é de left Esquerda Vamos lá Se fudeu hein Se fudeu hein Se fudeu hein Vai de novo Vai de novo Fala da puta Vai de novo Quer carinha agora? Quer carinha agora? Bolacha Na sua orelha Seu merda Seu merda Filha da puta Eu tô com areia E não tô Ai 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 Aí Cucu todo calabreado de areia Salvamos o dia Salvamos Aí Eu quero que você avisar Você não liga pra mim Vai tomar Não é? Foda-se Pau o seu cu Ah Quer junto Porque você precisa Vocês são de boa né Vocês são da hora né Tomar seu cu Tomar seu cu Que já tá puta Eu acho que vocês É que vão precisar de ajuda Ah te fudeu Arrampado Olha aí Fazendo a ameaça Destruiu metade da cidade E essa porra sai viva ainda Atrás da gente Ah carai Tem que ver isso aí hein Tem que ver isso aí Vão atrás Vem atrás de nós Porra Seis meses atrás Olha aí Cheio de bomba no cu E na selva Sai adoro suco Essa porra É suco? É suco? Fake nerd do caralho É sangue Sanguito A idade deixou você ler do serguê E você não vai chegar lá com ele Vai Vai Tô na sua cola Vai só Que você nem se deu conta Esse é o É o Dentinho de sabre? Não sei Craven É do Homem-Aranha Eu não sei Eu conheço Os inimigos Já matou Toma aqui Fala Que nem um saco de lixo Vou jogar você que nem um pedaço de bosta Seu bombado Cultura E isso É o que me traz Esse merda O que é? O que está lá? Com a nova área de caça É o Craven Que isso? Ah, vou caçar esses gordos tudinho Ah, delícia Vai ter lanche lá Vou caçar Spider-Man Tô fodido, hein? Pode vir Agora que começa Porra Da hora Gostei Muito bom Muito bom Tirando vocês Que me atrapalharam Me fizeram morrer Porque vocês Troféu Ganhei E mereço Mereço Merecido A gente continua ajudando Isso é gente boa O Rep tá zoado Não Pitty, tá vendo isso? Cadê, Pitty? Arraipite Salvar os comuns A mundiça Estava presa A mundiça Não sabe o que fazer Eu fui ajudar Aqui tá igual O que é aqui? Eu sei, eu sei A telecomunicação da cidade Tá com um problema O que tá rolando Com os pedidos que chegam? Eles entram em uma fila Mas Calma aí Eu vou tentar uma coisa Ah, o que que Pronto Agora eu posso fazer O que eu quiser Antes do aplicativo Bifar Tem um pedido de socorro Na aplica de Com a Broadway Rapaz, é o Samuano É Ele voltou O Samuano Voltou Pronto Agora impulso pro local Propulsão local Eu já aprendi Eu já aprendi Aí tá aqui O povo A mundiça reclamando Eu salvei a cidade A mundiça Não dá pra bater em ninguém Não Dá não Isso não é GTA não Ah, toma aqui E aí mundiça Gostou? Gostaram disso? Olha aqui A mundiça tá nem aí Mostrando altamente As minhas habilidades Aqui, ó Abaixa a mundiça Essa mundiça Não presta Aqui, ó Tudo pra cornociar Tesses porra Eu tenho certeza Olha lá Precisamos do Salvador Precisamos do Salvador Tá aqui mundiça Aqui o Salvador Pra você Toma Foda-se Foda-se mundiça Olha aí Que desespero, hein Puta merda Não dá pra matar essa galera Não Não adianta levar pra cadeia Não Eles se soltam E fazem essa putaria toda E o botão tá duro Olha aí Passei pela água Vocês viram? Foi legal Vou tomar mais um banho d'água Tá zoeira Muito bem Nós ficamos aqui 40 minutos jogando Já não tem mais nada Que fazer não, hein Vai trabalhar, rapaz Ficar vendo os outros Jogando videogame Tá doido? Ora Mas eu gostei Achei o jogo muito bom Construtivo Tirando Tirando Que vocês me tiraram Minha concentração E eu morri A culpa foi de vocês Tá aí um corno Passando Tá fudido Vai cair no bueiro Cai não Tem outro Por que que esse povo Tá andando assim? Povo abobado, rapaz Por que que esse povo idiota? Muito bem Foi um excelente gameplay Não foi? Foi o melhor Que você já assistiu na tela Você nunca assistiu Um gameplay Tão bem feito Tão bem narrado Com técnicas Técnicas de videogame Uma pessoa experiente Uma pessoa que Jogava videogame Desde Mario Bros Super Mario Uma pessoa que já passou Por todas as épocas Dos games E só uma pessoa Assim Com mais vivência Poderia trazer um gameplay Tão bem feito Para vocês Que sou eu Claro Muito bem Se você gostou Verifique a sua inscrição No canal Porque se não Você é corno Pior espécie Tá aí o botão de inscreva-se Gostinha E sininho Espero que eu tenha Feito o sábado De vocês um pouco Mais alegre Valeu Valeu Tchau 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 Tchau